Servidor público pode ser me? Gente, essa é a pergunta campeã, na top 10. Tem essa dúvida? Então bora lá! Eu sou Jéssica, da Atlantis Contabilidade. O nosso foco, o nosso objetivo é trazer soluções práticas para a tua empresa, podendo participar do teu sucesso e principalmente buscar formas para reduzir os seus impostos, que hoje no Brasil é uma carga tributária muito alta, muito significativa. Então todo entendimento que você possa ter sempre é bem-vindo. Então aproveitando, já olha, se você está inscrito no canal, se você não estiver inscrito, se inscreve e ativa os nossos sininhos para receber conteúdos como esse. Vamos lá, galera! E aí? A pergunta que não quer calar. Servidor público pode ser me? Primeiro a gente tem que entender que existem autarquias para o servidor público. Você tem que entender qual que é a sua. Nós temos a municipal, a estadual, a federal e cada uma vai ter a sua publicação das suas regras em diário oficial e você precisa consultar dentro dessas regras se você pode abrir uma empresa ou não. Eu já adianto para você que em grande maioria, em grande maioria, você pode sim participar de uma empresa até ter uma empresa unipessoal, por exemplo, desde que você nomeie um administrador. Ah, eu vou abrir uma sociedade. Na sociedade, o teu sócio é quem vai administrar essa empresa. Porque uma coisa que nós observamos que todas as autarquias têm em comum é que normalmente eles colocam a regra de que você não pode administrar uma empresa. Então, você pode ser sócio, mas não administrar. E no caso de uma empresa unipessoal, uma limitada unipessoal, você pode nomear um administrador no quadro societário, não como sócio, mas sim como administrador e a empresa ser unicamente sua. Dito isso, entendido isso, o MEI, ele é auto-administrável. Ou seja, é o empresário que faz tudo. Então, se você tem o MEI, você é o sócio-administrador dessa empresa. Então, nós entendemos que você não vai poder ter um MEI. Pelo menos não enquanto não houver mudanças, atualizações na legislação. Já vimos alguns movimentos, algumas manifestações levantadas de mão ali que está se olhando para essas regras, que elas estão sendo revistas, que elas estão recebendo atenção, mas nesse momento não é possível você abrir uma empresa como MEI. Você pode sim abrir uma empresa enquanto sócio e nomear um administrador. Lembrando que em alguns casos, são poucos, tá? Mas em alguns casos mais rígidos, você não consegue nem abrir a empresa, tá? Dependendo do cargo que você está, sempre é bom você estar consultando, buscando ali o RH do departamento, oficializando através de um e-mail, perguntando, questionando, arquivando esse e-mail posterior, a resposta, para que você guarde isso aí e não tenha problemas futuros. Tá jóia, galera? Jéssica, sou servidor público, posso ter uma empresa, sim, em sociedade, então minha hora é agora. Já vou deixar para vocês aqui no link, o WhatsApp do nosso comercial e você já pode falar com um dos nossos especialistas.